Fala pessoal, xalão no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Devocional. Por gentileza, abre tua Bíblia comigo na carta aos Romanos capítulo 8 e hoje eu quero ler com vocês aqui dos versículos 15 ao 17. Quem está sendo abençoado aí pela nossa série em Romanos, e eu citei aqui quando nós entramos no capítulo 8, que esse é o meu capítulo preferido da Bíblia, porque tem muita beleza poética, tem muita simbologia, tem muita profundidade teológica, particularmente é o meu capítulo preferido. Qual o seu? Estamos aqui estudando Romanos 8 e antes de entrarmos no conteúdo, eu quero te fazer alguns convites. Primeiro, o Devocional de ontem foi uma bênção, né? Então se você não assistiu ainda, eu te convido a assistir o Devocional de ontem. Todos os nossos Devocionais ficam salvos aqui no canal. Te convido a você assistir, se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal e toma a decisão de vir com a gente. Começar o dia de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia sempre mergulhando na palavra de Deus, ouvindo a voz do Senhor, crescendo através da palavra dEle. Vamos lá, gente. Romanos 8, versículos 15 a 17 diz assim. Pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus. Eu não sei se na tua versão, vou dar só uma pausa aqui. Eu estou lendo aqui na NVT, tá? E se você for ler comigo na NVT, pode ter uma outra versão que tem um nome diferente, mas diz assim. Pois vocês não receberam um Espírito. Esse primeiro Espírito, essa primeira palavra aqui, está com letra minúscula, tá? Falando de um Espírito como um substantivo comum, de modo geral. Vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito, com letra maiúscula agora, Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora, nós o chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Preste muita atenção nesse finalzinho aqui, ó. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Gente, como eu citei, Romanos 8 traz uma carga de significado, de simbologia, de ensinos. Uma carga muito grande. E aqui no Devocional, a nossa ideia não é fazer nenhuma pregação, nenhum estudo aprofundado. A gente faz isso na comunidade do discipulado. Está aqui no primeiro link da descrição. Te convido a clicar, a entrar e vir conosco em uma aula por semana durante um ano. E vai ampliar mais ainda. E muita coisa boa lá na comunidade. Eu quero te convidar a você dar esse passo de fé e de investimento na sua vida espiritual. Lá a gente faz um estudo que é bem mais aprofundado, um pouco mais longo. Você também pode ter materiais por escrito, pode assistir a aula quando quiser, como quiser. Mas aqui no Devocional, principalmente em Romanos, eu tenho o seguinte desafio. Ver tanta revelação profunda e tentar pensar as principais para poder passar aqui em 15, 20 minutos. De certa forma, parte o meu coração. Porque tem muita coisa boa que acaba ficando para trás. Ah, Tiago, por que você não faz então um Devocional de uma hora? Gente, não dá. Eu sei como é a vida corrida de todo mundo. E se eu for fazer algo super aprofundado aqui, eu vou deixar de alcançar aquelas pessoas que precisam de algo mais dinâmico para começar o dia, para entender a palavra de Deus. Entende? Cada lugar é um lugar. Lá na comunidade já profunda, mas aqui nós somos um pouco mais dinâmicos. E nesses três versículos aqui, gente, dá para tranquilamente, tranquilamente, dá para fazer uma conferência inteira só nesses três versículos. Mas é algo que me toca aqui, e eu quero compartilhar com vocês, porque semana passada alguém me fez uma pergunta sobre isso. É o início do versículo 15 que fala assim, Vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos. Estou lendo aqui na NVT. Deixa eu mudar aqui para ACF, que é a Almeida Corrigida Fiel. Uma versão um pouco mais tradicional. Olha como é que está escrito. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Note que o Espírito aqui está associado a escravidão e medo. Aí, semana passada, alguém me perguntou assim no Instagram. Abriu uma caixinha de perguntas lá no Instagram, ArrobaTBatista8. E alguém me perguntou assim, Tiago, o medo é um Espírito? Porque eu ouvi um pastor dizer que o medo é um Espírito. O que você acha disso? Eu acho até que eu salvei essa resposta. Eu passei para a pessoa o seguinte, olha. O medo, ele não é um Espírito no sentido de uma entidade. Como se houvesse um ser espiritual, cujo nome é medo, que está andando por aí pelos ares como se fosse um fantasma, tentando botar medo nas pessoas. Isso não, tá? O medo é uma reação fisiológica que o corpo tem, uma questão emocional, sentimental, psíquica, neurológica que pode ter o seu quadro potencializado por circunstâncias materiais ou por seres espirituais. Vamos colocar aqui uma circunstância material, uma circunstância humana, digamos assim. Digamos que um criminoso poderoso, forte, falar para você assim, eu vou acabar com você e com toda a sua família. É natural que você fique com o seu medo, o seu senso potencializado, porque você está visualizando o perigo. Olha, tem alguém muito forte, muito poderoso, dizendo que vai me destruir. Então, se você não tiver uma estrutura mental e espiritual para se proteger disso, você vai fatalmente derreter no medo. Agora, pode ser que uma situação mínima, uma situação pequena, como uma palavra que você recebeu, seja potencializada por seres espirituais sobre a sua vida. Então, como os cristãos costumam dizer, uma seta do diabo, uma seta do inimigo, o que é uma seta? Normalmente, não são todos os casos, mas normalmente uma seta do diabo é uma sugestão de pensamento. É aquele pensamento que não sai da sua cabeça e fica te confrontando o tempo todo. Tem forma de lidar com isso. Eu já ensinei aqui no Devocional e em outros lugares. Não é o caso agora. Mas isso pode ser um pensamento potencializado por um ser espiritual que vai te causar medo. Tá bom? Então, medo não é um espírito. Não tem um espírito lá com RG, CPF do mundo espiritual com nome medo. Não é isso. Medo é uma sensação. Uma reação fisiológica, neurológica, emocional, sentimental, até espiritual, que todo mundo tem. Quando a Bíblia fala assim, que Deus não nos deu espírito de medo, a Bíblia está querendo dizer o seguinte, Deus não colocou em nós esse medo que é o pavor, que é o pânico, o medo que nos paralisa. Esse medo Deus não colocou dentro de nós. Não provém de Deus. O medo pode vir de três fontes. Primeiro, pode vir de Deus. Deus coloca onde Ele quiser e como Ele quiser. Quem sou eu, quem é você, para dizer que Deus não pode fazer algo. Pode vir do homem, uma situação humana, que você tem medo, medo natural. Acabei de citar aqui um exemplo. Pode vir de um ser maligno, um ser espiritual do mal. Então, você tem Deus, homem, e o reino das trevas, digamos assim. Vamos colocar assim, Deus, homem e diabo. Essas três fontes podem lhe causar medo. Agora, quando a Bíblia diz que Deus não te deu esse espírito de medo, significa o seguinte, se você estiver sentindo esse medo em específico, tenha certeza que não foi Deus que te deu. Então, você precisa repreender e precisa vencer isso. Tchau, quais são esses medos que não provém de Deus? Aqui, versículo 15 é um deles. Pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos. O que é um escravo medroso? É aquele que tem medo de desobedecer o seu Senhor, porque está debaixo do seu Senhorio, debaixo da sua tutela. Quando alguém está escravizado no pecado, essa pessoa sabe que aquilo é errado, tenta se livrar daquilo, mas não consegue. Por quê? Porque ela está escravizada. A vontade dela foi tomada, foi usurpada. Ela quer sair, mas não consegue sair. Entende? Então, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, esse medo que você tem é carnal. Esse medo que você tem não vem de Deus. Então, quando você vem agora fazer uma aliança com Deus e você vai viver a vontade de Deus, você não pode, repito, isso aqui é muito sério, tá? Isso aqui é muito sério. Você não pode viver a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus por medo do que Deus pode fazer com você. E, gente, tem muitas pessoas, algumas declaradamente, outras inconscientemente, que servem a Deus por medo de uma punição. Serve a Deus por medo do inferno. Serve a Deus porque alguma mensagem entrou no coração dessa pessoa de alguma forma que deu a ela um pânico de desobedecer a Deus. Por exemplo, uma coisa muito interessante que eu vejo vários pais fazendo com os filhos, na grande maioria das vezes, sem má intenção nenhuma, pode gerar um medo na criança, um medo de Deus, né? É quando o pai e a mãe chegam para a criança e falam assim, olha, Deus está vendo, Deus está vendo, Deus está vendo. Gera na criança e vai gerando no ser humano um senso de que Deus é um Deus punitivo, ou seja, a criança ela quer errar, ela quer fazer o errado, mas ela não faz porque Deus está vendo. Ela vai crescendo no seu amor e na sua fé com Deus de um modo distorcido. Ela se torna um adulto que serve a Deus por medo de ir para o inferno. Aí fica um monte de vontade represada dentro do coração, vontade de fazer um monte de coisa errada. A pessoa não faz, não é por uma convicção no seu coração, não faz por medo. Então o apóstolo Paulo está dizendo, esse tipo de serviço a Deus, esse tipo de amor a Deus, não vale, não presta, não adianta de nada. Quando você serve a Deus, não é com a vibe do escravo que tem medo da punição. É isso que Paulo está falando. É isso que Paulo está falando. Vocês não receberam versículo 15, um espírito que os torne de novo escravos medrosos. Ou seja, essa vibe de um escravo que tem medo da punição do seu senhor era lá no mundo, era lá no pecado, era lá na condenação do inferno. Agora é diferente. Por quê? Porque vocês receberam o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. E agora nós os chamamos a papai. Vou dar o meu exemplo sabendo que tem várias pessoas que não tiveram a sorte que eu tive, a bênção que eu tive, digamos assim, de ter um bom pai e uma boa mãe. Graças a Deus eu tive um pai muito bom e uma mãe muito boa. então é claro que desde pequeno, criança, pré-adolescência, adolescência, a vida adulta eu acho que eu nunca passei por isso. Mas na adolescência, pré-adolescência, na infância eu tomei várias reclamações da minha mãe, tomei várias reclamações do meu pai, mas eu não me lembro de nenhum momento, nenhum momento em que eu senti assim, olha, meu pai ou minha mãe não me amam. Eu nunca tive esse pensamento. Meu pai e minha mãe não me querem a mim. Pelo contrário, tanto na adolescência, na infância e até na vida adulta, tanto o passado, o presente e o futuro, eu tenho uma convicção absoluta de que se algo der errado na minha vida, os meus pais, se eles estiverem vivos, eles vão fazer de tudo para me ajudar. Claro, eu sei que nem todo mundo teve a minha história, estou dando o meu exemplo, eu vou chegar lá. Então, essa convicção, ela sempre guardou o meu coração no seguinte sentido, eu sempre tentei agradar os meus pais, no sentido de, olha, os meus pais me ensinaram que isso é o correto, eu vou fazer isso porque isso é o correto. Mas eu tinha a convicção, quando eu errava e tomava um castigo, tomava uma chinelada, tomava uma surra, eu sabia que aquilo era para o meu bem, era porque eles me amavam, eu confiava naquilo. Quando meu pai e minha mãe falavam assim, quando eu te dou uma surra, isso dói mais em mim do que em você. Claro, eu criança ali na hora eu ficava indignado, não é uma criança que gosta de apanhar. mas quando passava a dor física, digamos assim, eu tinha uma consciência de que aquilo era para o meu bem, tinha uma convicção de que aquilo era para o meu bem. Aí talvez você diga assim, Tiago, mas o seu caso é diferente, eu não tive um pai bom, não tive uma mãe boa. Na verdade, Tiago, eu não tive nem pai nem mãe, pode ser que alguém esteja aqui que seja um órfão, alguém que não teve o pai e a mãe, ou que teve o pai e a mãe, mas o pai e a mãe eram situações completamente diferentes das que eu citei. Mas eu quero te trazer para o seguinte, eu passei aqui os últimos minutos elogiando o meu pai e a minha mãe. Deus, 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 é muito melhor do que o melhor pai que você conhece aqui na Terra. Deus é muito melhor do que a melhor mãe que você conhece aqui na Terra. Então, quando nós servimos a esse Deus amoroso, bondoso, que inclusive corrige a quem ama, nós precisamos ter a completa consciência e confiança de que Deus quer o nosso bem. Então, agora, a minha mente não é a mente de um escravo que tem medo de errar porque o seu Senhor vai punir, porque o seu Senhor vai ferir, porque o seu Senhor vai destruir. Não. Agora, a mentalidade, olha a parte 2 do versículo 15, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora, nós os chamamos Abba Pai. Interessante que o apóstolo Paulo usa esse termo adoção para filhos e a adoção aqui no Brasil, até pouco tempo atrás, era visto como uma filiação de segunda classe. É como se o filho adotado fosse menos filho, o que eu acho um absurdo, inclusive, mas eu digo que até um tempo atrás, esse era o sentimento na cultura brasileira. Na verdade, muitos filhos, há tempos atrás, hoje eu não sei como está, confesso, mas há tempos atrás, muitas crianças eram adotadas para servirem como um empregado gratuito. Ou seja, eu vou te dar comida, eu vou te dar moradia, mas você vai ser um empregado da casa. Basicamente, muitas vezes, a situação era essa. Só que quando se fala em adoção no contexto de Império Romano, você precisa entender o seguinte, quando nascia uma criança no território do Império Romano, a cultura romana, já chamada a Lei dos Nove Dias, que até o nono dia o pai poderia rejeitar o seu filho natural. Até o nono dia o pai poderia rejeitar o seu filho natural. Mas o filho adotivo, ele jamais, em hipótese alguma, poderia ser rejeitado. Tanto é que se você for estudar a sucessão dos imperadores romanos, você vai ver que vários imperadores eram filhos adotivos dos seus pais. Então, a adoção no Império Romano tinha um valor ainda maior do que a filiação natural, porque o filho natural poderia ser rejeitado, mas o filho adotivo jamais. Então, o apóstolo Paulo faz questão de enfatizar nós fomos adotados por Deus como seus próprios filhos. Ou seja, Deus não volta atrás disso. Uma vez que você é filho de Deus, você para sempre é filho de Deus. E esse Espírito, nós o chamamos de Abapai. Ou seja, esse termo Abapai, eu falei, dá uma conferência aqui, mas para resumir bastante, esse termo Abapai indica intimidade, indica proximidade, indica confiança. Você não precisa mais servir a Deus por conta de medo, por conta de condenação do inferno. Na verdade, Deus sempre te chamou para que você o sirva com amor. E Tiago, e essas vontades que eu tenho dentro de mim, que eu nunca coloquei para fora por medo do inferno? Coloca elas diante de Deus, tá? Não é o tema do nosso devocional hoje, mas eu quero te dar essa direção. Coloca elas diante de Deus em oração e abre teu coração para um irmão, uma irmã mais madura na fé que você. Faz isso, não coloca só em oração não. Primeiro, coloque em oração e depois abre o teu coração com a pessoa que seja um homem ou uma mulher mais madura ou mais madura na fé que possa te instruir sobre isso. Faz completa diferença. Gente, discipulado faz uma completa diferença. Por isso que nós abrimos aqui uma comunidade do discipulado, para que nós tenhamos uma plataforma, estrutura, um momento e vê agora dois passarinhos aqui na janela, bem pertinho. É bonito aqui, chega desconcentro. Nós tenhamos ali um espaço para a gente mergulhar mais profundo, um ambiente de confiança para falar coisas que às vezes no YouTube não dá para falar, que às vezes em público não dá para falar. Entende? É muito, 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 muito importante você ter alguém que te auxilie na caminhada. Então, o Espírito de Deus nos adota como os próprios filhos de Deus e agora nós o chamamos Abba Pai, Paizinho. Nós temos intimidade, nós temos proximidade, nós temos confiança. Versículo 16, pois o seu Espírito confirma nosso Espírito que somos filhos de Deus e se somos os seus filhos, então somos herdeiros e portanto co-herdeiros com Cristo. Isso aqui às vezes pela palavra ser um pouco mais difícil, algumas pessoas não entendem, mas isso é muito fácil. O que Paulo está dizendo é o seguinte, se você é filho de Deus, o filho tem acesso a herança. E se você é filho de Deus, você é irmão de Cristo. Deus Pai é o nosso Pai, Cristo é o nosso irmão mais velho, nós somos co-herdeiros com Cristo, nós dividimos a herança com Cristo, tudo que Cristo tem acesso, tudo que Cristo tem de herança é seu também. Porém, porém, quando a gente olha isso aqui, a gente pensa, Tiago, então tudo vai dar certo para mim na vida, se eu jogar na mega cena da virada, eu vou ganhar, se eu fizer um investimento vai dar certo, se eu trabalhar eu vou ser promovido, se eu tentar casar com alguém eu vou conseguir, nada na minha vida nunca vai dar errado, correto? Não. Não, por quê? Porque o versículo 17 fala assim, se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. É muito comum que hoje algumas pessoas cheguem para Jesus a fim de participar da glória de Cristo. Isso é humano, né gente? Quando nós temos uma dificuldade, uma enfermidade, uma dívida, uma situação complicada, a gente corre para Deus querendo a solução. Mas o Pai, ele nos convida para nós participarmos também do sofrimento de Cristo. Você quer ser um co-herdeiro de Cristo? Você quer herdar junto com Cristo? Você vai herdar as coisas boas e vai herdar as coisas ruins. O que são as coisas boas? Todo tipo de bênção que você imaginar. Já deve ter catalogado na sua mente aí já facilmente. Mas Deus também nos chama para nós sermos participantes do sofrimento de Cristo. Eu te pergunto, o sofrimento de Jesus foi bom ou foi ruim? O sofrimento de Jesus foi bom ou foi ruim? Como não tem uma câmera aqui para vocês responderem, nem áudio, não inventaram isso ainda no YouTube, não é uma sala de chat aqui. Vamos pensar o seguinte, talvez você diga assim, foi ruim, porque foi doloroso. Uma coroa de espinhos, chicotadas, morrendo uma cruz, prego nas mãos, prego nos pés, furado por uma lança no seu lado. Você pensa e o sofrimento que eu não quero passar nunca na vida. Ok, de fato, o processo foi doloroso. Mas agora eu te pergunto, o fruto do sofrimento de Cristo foi bom ou foi ruim? O fruto do sofrimento de Cristo foi bom ou foi ruim? Pronto. Essa é a resposta que você precisa para entender que quando Deus nos convida para participarmos do sofrimento de Cristo, esse sofrimento pode ser um processo doloroso, mas o resultado dele é maravilhoso. O processo pode ser doloroso, mas o resultado dele é maravilhoso. E quando nós participamos do sofrimento de Cristo, nós também precisamos lembrar que participamos da sua glória já aqui nessa terra e um dia essa glória será de um modo que nossa mente não consegue imaginar. Não é o tema de hoje, mas eu quero ler com vocês o versículo 18 só para fechar esse devocional que diz assim, considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Todo sofrimento que você passa aqui hoje nesse plano que é doloroso, que é incômodo, que é chato, que nos parece demorado, ele não é nada, é como um grãozinho de areia, como uma gotinha no oceano se comparado a tudo o que Deus tem preparado para você no porvir. Então, quando nós participamos nessa era do sofrimento de Cristo, nós estamos na próxima era nos habilitando para participar da glória que há de ser derramada sobre ele. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus no teu coração que ela possa germinar na tua vida. Eu quero orar para nós fecharmos esse devocional Senhor Deus, muito obrigado Pai por essa palavra, por essa oportunidade. Muito obrigado pela tua instrução ao nosso coração. Eu quero te pedir Senhor, para que cada um que está aqui assistindo esse devocional e se move em relacionamento contigo baseado no medo, medo da punição. Senhor, tem misericórdia. Nos ensina a cada dia Pai para que a nossa caminhada contigo seja baseada no amor, seja baseada na convicção de que o Senhor tem o melhor para nós. Seja baseada na persuasão que só o teu Santo Espírito gera dentro de nós. Eu te agradeço pelo teu rico amor Senhor. Te agradeço pelo privilégio de participar do teu sofrimento nesta era. E te agradeço pela glória que já está preparada para nós no porvir. Em nome de Jesus. Amém! Gente, deixa um like nesse vídeo, o seu like. Ele é muito importante. Vem com a gente de segunda a sexta às sete e trinta da manhã para sempre começarmos o dia mergulhando na palavra de Deus. Comunidade do Discipulado, primeiro link na descrição. Acessa que vai ser uma benção para você. Esse instrumento de crescimento espiritual muito poderoso para a sua vida. Estou te esperando lá também. Tá bom? Shalom no coração. Até a próxima gente. Tchau, tchau. Tchau.